Tá lá, vou colocar a comida delas. Tá lá, vou colocar a comida delas. Comedores. 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 Todo mundo esperando a comida. Todo mundo esperando a comida. Todo mundo esperando a comida. Esse galinheiro ainda tá sem galo, né? Eu quero arrumar um galo de fora, mas tá difícil de arrumar um galo bonito, num porte bom. Eu não quero colocar qualquer galo. Vamos ver se eu acho. O galinheiro daqui tá o frisado branco, né? E as angolas. Só essa caramela que voltou a botar. As galinhas aqui tão meio devagar ainda. Eu acho que tem a ver com a reforma que eu fiz. Eu mexi muito com elas, né? Então, tá bem atrasado aqui o retorno da postura. Já melhorou bastante, mas tá bem atrasado.